Olá pessoalzinho querido, bem vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu primeiro recadinho é para você que é novo por aqui. Eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você poder acompanhar os nossos conteúdos. Então, sem muita demanda, vamos iniciar nosso vídeo que faz parte do quadro Desastre da Beleza. Esse vídeo contém imagens um pouco chocantes. Se você for sensível, eu te aconselho a fechar a página. O Franco vai colocar aí para vocês imagens de procedimentos labiais que deram errado. Enquanto vocês observam essas imagens, vamos saber o que aconteceu com a jovem Sarah Najar, de Bristol, na Inglaterra. Essa garota aí da foto. Ela conta que ficou com muita vergonha da própria aparência, depois de fazer preenchimento labial. Isso porque o procedimento que custou 300 libras esterlinas, cerca de R$ 1.585, deixou a boca dela inchada e dura, como se fosse uma pedra. Em entrevista ao Desastre, a britânica de 30 anos conta que quis fazer preenchimento labial, depois de ver os resultados de outras pessoas. Uma semana depois, ela disse que ficou em choque ao perceber que o resultado era bem diferente do esperado. E precisou pagar cerca de, em reais, tá pessoalzinho querido, R$ 3.697, para dissolver o preenchedor. Mais do que o dobro do valor pago pelo procedimento. Ela admitiu que não fez nenhuma pesquisa, porque isso é algo comum para ela. E ela também não sabia das complicações e riscos que esse procedimento poderia causar. E que ficou em choque com o que teve que passar após um procedimento que ela considerava simples. Ela ficou com os lábios tão inchados que teve que remover o preenchedor, que pensava estar normal. Mas ela afirma que os lábios ficaram com manchas azuis e duros, e com vários caroços e muito desigual. Ela recorreu ao profissional que fez o procedimento, e ele sugeriu colocar ainda mais preenchedor para igualar. Ela conta que ele colocou mais um mililitro de ácido hialurônico, o que significa que em duas semanas ela injetou dois mililitros. Quando acordou, os lábios estavam mais inchados do que nunca. Dava para vê-los a dois centímetros do seu rosto. Literalmente e duros como pedra. Ela conta que chegou a ir para o trabalho no outro dia, e que o seu gerente ficou tão assustado e perguntou o que tinha acontecido. Com o passar dos dias, o inchaço começou a diminuir, mas os caroços começaram a ficar mais evidentes. Sarah começou a massagear os lábios para tentar quebrar o preenchedor que estava endurecido nos lábios, e pesquisar como reverter o procedimento. Ela teve que procurar um outro especialista para realizar a hipocorreção, que isso lhe custou 700 libras esterlinas, cerca de 3.698 reais. Ela teve um tipo de reação alérgica ao ácido hialurônico que foi administrado, e teve que ficar em observação por dois dias, e somente depois que seus lábios começaram a voltar ao normal. Como o Franco está colocando as fotos aí para vocês, preenchimento labial pode dar errado em homens também, ok? Após a experiência, Sarah decidiu se especializar em estética facial, e agora ela é capacitada para fazer procedimentos como preenchimento labial, sempre alertando os pacientes sobre os riscos. Ela quer ter certeza que seus pacientes entendam tudo o que pode acontecer com uma injeção que dá errado. E vocês aí, já passaram por algum procedimento de beleza que deu errado? Divida sua experiência conosco aqui nos comentários, como sinal de alerta. Deixe também aquele like maravilhoso, que somente você aí pode dar. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!